O console portátil Umbernic RG353P já tá disponível no AliExpress. Tô deixando um link pra comprar ele aqui na descrição. E resumindo, ele é uma mistura do Pocket Go S30 e o RG503, mas ao mesmo tempo, muito melhor que os dois. Ele vem num corpo parecido com esse, mas melhorado, com dois analógicos, uma tela touch, na proporção 4x3, que é uma proporção melhor pra retro gaming, mas ele herdou os botões de gatilho aqui atrás, o que é uma ótima adição. Do Umbernic RG503, ele tem a mesma placa, então você pode esperar que ele tenha a mesma performance, mas ainda melhor, porque nesse novo console, no Umbernic RG353P, ele tem 2 GB de RAM, e você já pode comprar ele no AliExpress e costuma entregar de 10 a 30 dias. Lembrando que se você curte consoles portátiles tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Aqui no canal, eu já fiz vários vídeos sobre o RG353P. Se você quiser saber um pouco mais sobre a performance dele, tô deixando o link dele aqui na descrição. E o meu RG353P já tá a caminho. No dia 27 desse mês, de junho, aqui no canal, vai começar a sair bastante vídeo sobre ele. E é esse dia especificamente, porque eu sou um parceiro da Umbernic, a Umbernic me envia os consoles antes, e eles me pediram pra só fazer review e vídeo esse dia. Então já anota aí na agenda, dia 27, unboxing e review do RG353P. Eu tô animado porque é uma pontinha de esperança que seja o RK perfeito, que seja o console de retro gaming, não focado em GameCube ou Playstation 2, mas tudo abaixo disso, perfeito. Vem dentro de um corpo bem nostálgico, tem tela touch, tem Android, tem Linux. Se rodar tudo de PSP, Nintendo 64, Dreamcast, pode ser o rei dos consoles RK. Mas também pode não ser, a gente vai descobrir juntos. Lembrando, o link dele tá aqui na descrição, esse vídeo é só pra avisar todo mundo que tá esperando ele lançar. Lançou. E comprando pelo link aqui de baixo, parte do valor da compra volta pro canal sem custo adicional pra você. Então é uma forma de você ajudar o canal e aumentar sua coleção sem machucar o seu bolso. E se você puder compartilhar esse link aqui de baixo também, ajuda muito. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante.